Moradores da região de Colorado fizeram um protesto e interditaram a PR 542 que liga o município até Itaguajé. Essa reportagem é importante porque você vai entender o motivo dessa interdição. Mostra. Na estrada onde quase não se anda por causa dos buracos, o trânsito parou de vez. O protesto foi um alerta para mostrar como está a PR 542 entre Colorado e Itaguajé. A gente não tem como nos locomover para os grandes centros, que é Maringá, Londrina. E aí essa situação cada vez agravando mais e a gente não vê resposta, não vê nada de interesse para que resolva a nossa situação. O bloqueio durou uma hora e meia. Foi acompanhado pela Polícia Rodoviária Estadual. Foi organizado por moradores da região, que só veem a viagem ficar mais perigosa por causa da falta de conservação das pistas. Só ambulâncias e caminhões com cargas vivas puderam passar. O Silvonei ficou parado, mas ele não reclamou. Tem que melhorar. Não é possível assim, nessa condição que está. Tá difícil de andar. Tá muito difícil, tá complicado. Esse é um dos piores pontos da rodovia. Acelerar aqui, nem pensar. Olha só a velocidade com que os caminhões têm que cruzar por causa dos buracos. acima de 20 quilômetros por hora, o risco de um prejuízo é grande. Pra passar nesse trecho aqui vai a quantos por hora mais ou menos? 20, 30 por hora. Não dá pra passar disso? Tem trecho que anda a 5 por hora. Se você trafegar por essa estrada, dificilmente vai deixar de ver essa cena aqui. Motorista tendo que trocar o pneu por causa de buracos pelo caminho. Esse motorista até que vinha devagar e mesmo assim entortou duas rodas. Vem até lá de Colorado até aqui, desviando. Tem uma hora que cai, né? São 25 quilômetros em que o motorista dirige. Pra lá e pra cá, desviando dos buracos. Desviando do abandono que se transformou essa rodovia do Paraná. O tanto de imposto que a gente paga, que eu trabalho com caminhão, eu já não aguento mais manter meu caminhão. Falar bem a verdade pra você. De tanto imposto que eu tô pagando e não tem uma rodovia pra me trafegar. Falar bem a verdade.